A comunidade católica está em festa. Nesse final de semana, várias atividades comemoram o dia de Santo Inês e também a prelazia da Diocese de Rio Branco. No encerramento, uma grande missa está programada para as três e meia da tarde no estádio Arena da Floresta. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, o padre Manuel de Jesus anunciou as festividades alusivas ao aniversário da paróquia Santa Inês e também do ano jubilar eucarístico da Diocese. No sábado, haverá uma procissão e no domingo as atividades se encerram com uma missa campal ministrada pelo padre Robson de Oliveira do Santuário Divino Pai Eterno de Trindade, Goiás. Nós não iremos realizar um show. Este evento é um evento evangelizador da Igreja Católica. Começa aqui na Igreja Santa Inês, sábado, com a procissão de 18 horas. Termina com esta grande celebração presidida pelo padre Robson do Santuário Divino Pai Eterno. Gostaria de avisar a todos que levem o seu pedido, aquele que você faz na novena, porque o padre vai levar esses pedidos para a trindade. Venha renovar a sua fé, renovar a sua confiança no pai que todos os dias cuida da nossa vida com muito amor, com muito carinho. O evento de encerramento pretende atrair público de 30 mil pessoas. Caravanas do interior já confirmaram presença e segundo a coordenação, tudo está sendo providenciado para acomodar bem os participantes. Como não podemos abrigar todos, estamos instalando 10 tendas de 144 metros quadrados para ser uma oferta que se faz para algumas pessoas estarem lá. Haverá estacionamento privativo no estádio do Arena e também público na avenida Amadeu Barbosa e Proximidades. Representantes dos órgãos de trânsito e da Polícia Militar também garantiram segurança e organização para o acesso do público. A RB Trans também anunciou que uma linha de ônibus especial irá atender a população que vai ao evento. Ao final da missa campal, um bingo beneficente está previsto com sorteio de duas motos e um carro.